Sr. Presidente, deputados e deputadas, eu havia me programado aqui para falar, pelo tempo da liderança do PT, sobre os 100 dias do governo e também sobre todos os desencontros, retrocessos que infelizmente vive a educação. Não dá para não deixar o registro aqui da minha indignação dessa atitude relatada agora. Não cabe aos deputados estarem aqui no debate de ideias, muitas vezes com grande contrariedade, armados no plenário ou seja nas nossas comissões. Também, presidente, não dá para subir aqui à tribuna e não trazer uma mensagem de solidariedade ao povo do Rio de Janeiro, de tantas outras cidades e outros estados que foram atingidos duramente pelas chuvas. E também trazer aqui a minha solidariedade, a solidariedade do meu partido ao Evaldo Rosa, 51 anos, músico, que foi brutalmente, de forma covarde, insana, metralhado, assassinado há poucos dias atrás. E dizer também do quanto que me causa indignação, ver a frieza do presidente Bolsonaro, que ocupa tanto o seu tempo com as redes sociais, com o Twitter, e não fez um gesto, não dirigiu uma palavra nas redes sociais em relação a esse assassinato brutal e covarde do Evaldo e também todo esse desastre, a tragédia das chuvas no Rio de Janeiro. Eu quero aqui dizer o quanto que me entristece ver que nós estamos aí completando 100 dias de um governo sem presidente, sem gestão e, em especial, sem educação. O que está acontecendo no Ministério da Educação, a demissão do ministro atual, o novo nome escolhido nos causa grande preocupação. Isso está trazendo um prejuízo grande ao dia a dia da educação do Brasil. Alunos reclamam o tempo todo que não conseguem acessar o FIES, o sistema trava, a burocracia aumenta, parece que é algo proposital não deixar o FIES fluir para não gastar com educação. Nós estamos vendo problemas até mesmo da distribuição de livro didático, que é algo básico, simples, não precisa nem entender muito de gestão para fazer o livro didático chegar a cada um dos nossos alunos. fora o sucateamento do financiamento do ensino superior e, de um modo geral, da educação do país. Situação que passa as nossas universidades federais, situação que vivem os institutos federais, é inaceitável. Nós temos aqui convite aprovado na Comissão de Educação para que o ministro Paulo Guedes venha aqui explicar como que a área econômica do governo coloca a educação do país diante de uma ausência tão grande de recursos financeiros. Tem uma lei federal aprovada aqui por essa casa, que é o Plano Nacional de Educação, que precisa ser cumprida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Economia. Tem uma lei aprovada aqui nessa casa, que é a lei orçamentária, que prevê investimento no ensino superior, que prevê ações que podem fazer o Brasil avançar no cumprimento do Plano Nacional de Educação. Mas não é o cumprimento dessas leis que nós estamos observando. O que a gente vê é um corte brutal no orçamento do país para cumprir a equivocada e criminosa lei do teto de gastos públicos. E qual é a surpresa? A área que teve o maior valor nominal de corte foi justamente a área da educação, um corte que trouxe o orçamento da educação, que já era pequeno, de R$ 23 bilhões para R$ 17 bilhões. Isso vai estourar lá no dia a dia dos municípios, dos prefeitos que nós saudamos e que estão aqui lutando na marcha dos prefeitos à Brasília. Outro fato que mostra o descaso e o descompromisso nesses 100 dias com a educação é também os cortes na área de ciência e tecnologia. Um corte de R$ 2,3 bilhões no orçamento que já era pequeno. Praticamente o Brasil não tem mais orçamento para conduzir a área de ciência e tecnologia. Nenhum país do mundo avançou. O Brasil não avançará sem pesquisa, tecnologia, inovação. Isso é importante para a agricultura, isso é importante para a indústria, é importante para o desenvolvimento do país. Muita gente tem pedido e sugerido que eu, aqui na tribuna também, debata mais a reforma da Previdência. Quero dizer que o que tinha que ser dito foi dito. O ministro Paulo Guedes ouviu não só de mim, ouviu de todos os deputados que me antecederam os questionamentos necessários, porque é obrigação do governo se pautar pela verdade e não pela mentira. E o governo se pauta pela mentira quando diz, inclusive atacando deputados e deputadas, atacando a Câmara dos Deputados, o governo se pauta pela mentira quando diz que a reforma da Previdência é para acabar com privilégios. Uma conta rápida, nos dados do próprio Ministério da Economia, prova que isso é mentira. De um trilhão que querem economizar, 890 bilhões, presidente. Mais um minuto para concluir. 890 bilhões, quase 90% do sacrifício financeiro da reforma da Previdência, vai sair do bolso de quem? Não é dos juízes, não é dos promotores, não é dos deputados e senadores, não vai sair do bolso de quem vive da especulação financeira, do rentismo, de juros. 90% do sacrifício financeiro proposto pelo ministro Paulo Guedes, pelo governo Bolsonaro, sai do bolso do agricultor e da agricultora, do professor e da professora, do idoso, pobre, muitas vezes miserável, do BPC, que querem sangrar o bolso até dos deficientes físicos do BPC. E querem, é claro, que quem pague a conta seja os brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo e que já se manifestaram contra essa proposta, que são os brasileiros que ganham de um até três salários mínimos. Nós não vamos aceitar isso, vamos resistir e vamos derrotar essa proposta da reforma da Previdência. Muito obrigado, presidente.